Oh, aleluia! Não vou me conformar com este mundo Eu não sou daqui Sou de passagem Pra outra cidade Jerusalém está a me esperar Jerusalém está a me esperar Não dá mais pra viver aqui Aqui não dá mais pra vingar É tanta precisão Mas não quero todo mundo buscar É tanta falta de amor Eu gosto de violência 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 Oh, pra Jesus Eu gosto de violência 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 O céu não abrindo, o céu não abrindo O norte não abrirá O norte não abrirá O estrela não abrirá O céu não abrindo, o céu não abrindo Santu, Santu A chave abandonada, com os pés enlamada Deixando o céu lá estar Serão, serão, serão Mãe o Senhor, Mãe o Senhor Serão, serão Mãe o Senhor, que Deus te abençoe Mãe o Senhor, Santo, Santo Mãe o Senhor, Mãe o Senhor Mãe o Senhor, que Deus te abençoe Mãe o Senhor, que Deus te abençoe Vou pra Jesus, que Deus te abençoe Mãe o Senhor, que Deus te abençoe Morte não haverá Não haverá Pra Jesus Viva pra Jesus Viva pra Jesus Aleluia!